E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha de GTA Ih, cuzão, eu não sei que carro eu vou, vou com algum personalizado, vou com o sabre Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA, mais uma corridinha E eu estou aqui a galera lotando, a sala é o Neo, José, o Ademio, o Rickzão, o Lucas e o Cat Marinho E vamos pra uma corridinha Opa, tô engasgado aqui Eu tô sem barba, gente, vocês viram? Você tá me estranhando muito sem barba? Eu sou uma outra pessoa, né? Quando eu arranquei a barba junto foi, sei lá, uns 10 anos de experiência da minha vida Eu voltei a ser um garoto, jovens, um garoto E eu sempre... Ah, essa corrida aqui é o Fator Medo Fator Medo é o nome que impõe respeito, você tem que concordar, senhores Pois é, e é o seguinte, a gente vai jogar aqui essa bagaça Eita porra, peraí, desculpa gente, sem querer eu fechei aqui a tela do jogo e dei esse bugzão Mano, pior que eu peguei o carro errado, cuzão Ah, não, 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 não É sacanagem, né, Rickzão, seu filho da puta É, ele tá me zoando, ele só pode estar me zoando, velho Ai, 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 ai Caraca, olha que da hora isso, mano Caraca, que mapa foda Chama o Free Factory porque é o Fator Medo, ninguém quer cair, mano Calma, e é Muscle, Muscle, olha só que bagulho foda, você é louco, velho Calma, consegui, ai, filha da puta, filha da puta, mano, é muito otário esse riquezão, parceiro Eu não consigo, velho, eu não consigo Vai, consegui, mantemos fogo, mano, é muito treta, velho, olha isso Caraca, mano Ai, ai, que bosta, eu bati numa luzinha Mano, o tamanho de um pintinho mole, viado, você é louco Não me derruba, nossa senhora, você queria me derrubar Calma, olha um admin da Rockstar que tá jogando com a gente, olha que legal Ai, meu Deus, quase levei um porradation Mano, vamos ter que caprichar, velho, pra ultrapassar os caras Olha, tem um caindo ali, tem um caindo ali Vai cair, otário Não caiu, pelo jeito ele não caiu Calma Mano, olha isso, que absurdo essa pista, parceiro Bora, vai, próximo, avança, avança Pó, time Eita porra, não É óbvio que o cara ia fazer isso, né, velho Ai, meu Deus, cara, não perde uma chance de me trollar Não, carrinho, boa, voltei Não Não Ai, a cara me derrubou, que pênis Eu tava dando rap pra me manter na pista E aí o brother me virou de rap pra caída Caralho Eu fui pra último de novo, mano Sai Olha minha buzina, caralho, minha buzina é estilosona, tio Ó Tá, chega Oh my Quase fiz cagada Mas calma, ainda deu, ainda tô indo Ah, tô indo mal pra caralho, não ia falar Ainda tô indo bem, tô indo mal pra caralho Tô em sétimo, cachoeira Cê é louco Que pista bizarro Olha aqui, galera Aqui não se cruza Aqui um pulo o outro Caraca, velho A pista é muito boa, parça Eu curti Eu curti E é da hora que a gente passa mó aperto mesmo Pra não cair nessa porra, né, mano Tem que deixar ela com contato É lógico Pra ficar mais da hora Puta que pariu, mano E de, 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 de De... Como é que é o nome dos carros? De mon... Oh, fuck Uh, consegui me manter Boa Alinhei Derrubei o brother E consegui me manter Ok, eu fui pra penúltimo Mas tudo bem Calma E de musculo é muito difícil, mano Principalmente porque o meu carro aí tá rebaixado, tá ligado? Fiz o carro aqui pra ele deslizar Não pra ele... Ter precisão na curva Até que eu tô bem, velho Tamo indo bem, senhores Capricho aqui Uou Você já faz a curva bem fechadinha Você ganha velocidade E pega o checkpoint Na mesma Esse é o segredo da vitória Cipá Ai, a retinha é perigosíssima Que beleza Não cruzamos com ninguém Eu podia fuder o primeiro colocado, né Essa é a fita Mas não A gente vai continuar aqui Escomando, caralho É muitas vezes fazendo a mesma coisa Nossa O maluco passou em cima de mim, parça Você é louco Fator medo é pouco, jovens Que isso, hein Você é louco, Pereira Funk Consegui manter ainda Olha, olha o equilíbrio do rapaz Jovens Me segura É só uma rodinha passando fora ali Pra passar medo mesmo Pra passar aperto Pra passar aperto, senhores Ó, o brother caiu ali Vou ganhar posição Em boas posições, eu lembro Não, vou Volta quatro, jovens Vamos lá Vamos caprichar Ainda existe esperança Ou não, né Na real, a esperança de ganhar não Mas o momento de não tomar NC A esperança tá aí presente Boa, que eu fiz essa curva muito bem agora, velho Olha essa outra curva, jovens Tô muito curveiro, velho E, puta, depois que você acostuma o mapa Fica um pouco mais fácil, né, velho Vamos dar essa olhadinha assim por cima Mano, você fala Ah, agora tá tranquilo Já conheço a pista Já sei os pontinhos, os cruzamentos Aí fica suave, ó Oh my Quase me fudi Mas beleza Aí nós conseguimos Tamo sambando na avenida, jovens Tamo sambando no sambódromo aéreo aí do GTA 2 Opa, não perde controle Ah Caralho, vamos lá Faltou uma volta Vamos ver se algum deles fazia uma cagada Ó, ali, ó Rolou cagada Rolou cagada Rolou cagada Boa, garoto Ganhamos uma colocação Ó o outro, ó o outro Se jogou, jovens Se jogou para a muerte Olha lá, muerte E ganhamos outra posição Estamos em quarto lugar Opa, aí Eu quase fiz cagada, hein Caraca, tio Tô sambando Tô sambando Vamos com tudo, ó Mano, por que o carro fez isso, véi Caralho, que jogo troll do cacete Uma dessas rampinhas aqui fez isso Caralho Entre um container ontem e outro O carro flicou, véi Não Não Ó Riquizão sem ser babaca, vai Sem ser otário Vamos correr a corridinha bonitinha Ele tá me perseguindo Ele vai me perseguir para eu tomar a INC É muito trouxa, né, velho É muito trouxa A pista já é difícil ter um filho da puta para me atrapalhar Não, não é possível uma coisa dessa Na moral Não é possível Não é possível Eu joguei pedra Eu não sei em quem eu joguei pedra Mas não é possível uma coisa dessa Na moral Na moral, velho Não é possível isso Olé Fica aí, trouxão Fica aí, trouxão Come um cavaco, jovem Olha aqui, ó Finalização, senhores Mesmo o riquizão tentando me fuder seu veado Mas eu vou banir o riquizão É na moral Eu vou banir ele da patifaria Eu tô avisando assim só Daqui a um tempo Se prepare Tem seis jogos Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Não foi INC O mapa é bem divertido É o fator medo Muito obrigado Um abraço Do Patal Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu